Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série reality que vocês tanto amam aqui no canal Camila Loures. Mas antes... Oi, gente! Eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! O meu vídeo de hoje é... X! Bom, pra quem não sabe, o X é terça e sexta. Essa é a terceira temporada. Na terceira temporada tinha três X, já descobrimos dois, falta um. E com a ajuda de vocês, vamos descobrir. Por que com a ajuda de vocês? Porque a pessoa que é o X já passou no canal. Pode ser qualquer uma que já passou no canal. Clipe, vídeo, enfim. Alguns nomes a gente já chutou, né? Então não é. Por isso é importante assistir desde o primeiro episódio. Você ir cortando os nomes que a gente já chutou, anotando as dicas que a gente já recebeu, né? Pra vocês irem eliminando. A gente não sabe quem é. A gente quem? Os detetives Loures! Que no caso aqui só tem três. Eu, Jean e Fê. Por quê? Ricardo está cumprindo a quarentena. E Glenda, Luiz e Dan foram eliminados. Como assim eliminados? O X encosta na gente. A gente é eliminado. Por isso a gente foge dele. Não é porque ele é um monstro. Porque ele não é. Ele é uma pessoa que foi fantasiada pelo meu irmão, né? Que apresenta aqui. Ele é o único que sabe. Nosso intuito não é fazer o X um monstro. Uma historinha fictícia. É realmente um jogo, um reality onde a gente tem que descobrir quem é ele. E boa. Fechou? Já vai deixando o seu like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona. Camila Louros, que temos dois vídeos por dia. Você não pode perder nenhum. Fernanda, quem é o X? O X é esta pessoa aqui. Que ainda não descobrimos, né? No caso, mascarada que está aqui embaixo. Mas a gente vai descobrir em breve. E eu sei que é isso. Chegamos. E agora vamos de meta? Doze mil. Aí, velho. Doze mil. Estamos chegando. E a gente vai conseguir uma dica crucial. Yeah. Então, bora. Manda o canal pra geral. Ainda mais que a quarentena, o TED. Curte o canal aqui que eu tenho certeza que vai sair do TED. Bom, indica o canal pra alguém pra gente conseguir bater essa meta. Até eu que estou feliz que essa meta seja batida. E outra coisa. Você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal Camila Loures. Seja muito bem-vindo à família Loures. E acompanha aí a temporada 1 e 2 que já teve aqui no canal. Pra você se ambientar. Pra você saber o que está acontecendo. E o que é essa temporada magnífica. E hoje temos o que? Bobo da semana. Terça-feira, quem que vai ser o Bobo da Semana? Bom, então. Como a gente falou que o X? Não vai ser mais o Bobo da Semana. E aí a Fernanda foi semana passada. No caso, seria eu. Só que eu revi isso, Fernanda. Eu falei, por que o X? Não pode ser. Por que? Se eu for eliminado, já era. É, amigo. Só que agora, se nessa altura do que eu não tenho entendido, tiver aprendido, você merece ser eliminado. Então, você que aprende a se virar com o Bobo da Semana, pois eu me tirei. Vou tentar ver a calça. Fui linda Bobo da Semana. Não joguei fora na hora nenhuma. Coloquei em cima da mesa um item, sendo que eu estava com o outro. Um item em cima da mesa pra ler a dica. E só. Então, você aprenda a se virar com o Bobo da Semana. Olha lá. Olha lá. Vou ver se virar. Vai, meu Deus. Você que lute, Jean. Você que lute. Tem que aprender. Bora, tem que aprender. Vai, vai dar certo. A gente te ajuda. Bom, é isso. Que começa o jogo. Que começa o X. E ó, gente. Sem mimimi, hein. Porque, ah, coloquei o Jean pra ser o Bobo da Semana. Se ele for pego, ele vai ser eliminado. Gente, sério. Ele foi duas vezes eliminado. Uma hora tem que aprender. Senão, também não vai. Então, não é isso de idosinha. Realmente, tem que aprender. Porque senão, pro resto da vida, pro todo o resto da temporada, ele não vai poder ser Bobo da Semana. Ele tem que crescer, né? Virar adulto já. Uma hora, a conta chega. Pra que caia aqui do nada. A gente deixa o primeiro episódio. É muito legal o X. De verdade. Não é porque eu tô fazendo. É porque eu amo assistir. É, tipo assim, é muito legal. De verdade. É um suspense bem gostosinho. E bateu. O Bobo da Semana, como sempre, vem com o desenrolar do episódio. Ai! Tipo, ai, isso aí. Se você tirar da sua cabeça isso aí. Eu vou na garupa. Eu vou na garupa. Eu vou na garupa. Vem me deixar maluca. É, mas... Se você já é motoqueiro, você já tem costume, não vai ficar tirando à toa. Se fosse, a gente ia ser pior, né? Que a gente não ia acostumado e podia ficar assim na cabeça, assim, né? É, pois é. Então me dê o desenbolado do episódio. Vamos ler, vamos ver o que vai ser o jogo de hoje. Se vamos conseguir cumprir, se vamos ter a dica, o chute, o colar. Eita. Bom, este papel, em branco, para completar o X e o X e o X não, né? E a carta que está escrito, algo. Vou ler agora. Olá, detetives. Hoje vocês encontrarão uma roleta de drinks. Serão 15 bebidas misteriosas, mas apenas uma lhes dará o direito à dica e ao colar do chute. Eita. Uma só dará as duas coisas. Vocês devem girar a roleta e beber o drink correspondente ao número que sair. Cada detetive poderá girar a roleta três vezes. No total, serão nove tentativas para conseguirem beber o copinho com achocolatado. A bebida que dá o direito ao colar. E a dica que é... Observação. Caso a bebida correspondente ao número que saiu na roleta já tenha sido bebida, você deve girar a roleta novamente até que saia um número cuja bebida ainda não esteja presente na roleta. Ah, achei chique. Na roleta. Será que vocês conseguem assinar o ganho do X? Bom, provavelmente vai ter bebida ruim, né, gente? É isso que eu pensei. Óbvio, óbvio. Mas não acho que a gente não pegue o achocolatado, não. Com nove tentativas? Não é possível. Se a nossa roleta estiver contra a gente mesmo. Tá aí, pra quem quiser tirar print, tá? Bom, a gente já teve vídeo assim no canal, Fernanda. Eu acho que é aquela roleta tipo de cassino, que você gira a bolinha. Ah, eu acho que é a minha colorida normal, né? Então vambora, vambora. Vamos ver o que que é. Torçam por nós, mandem energias positivas. Provavelmente ou ele vai mandar você tirar o capacete pra você beber, ou você vai ter que abrir o vidrinho e beber por aí. Mas eu acho que não vai ser possível. Então vai tirar, então você vai tirar. Ali você pode tirar. Se você receber essa... Vambora, vambora. A gente já não tá com tanto medo de abrir. Porque a gente sabe que quando é jogo... É jogo. Aí tá esperando. Nossa, ó. Tô vendo luz lá. Olha. Piscando, piscando. Lá em cima, gente. O rolê tá lá. A festa tá lá. Eita. Vamos dançar, todo mundo. Eita, eita, eita. Cadê? Cadê? Olha ele lá, olha. X. Olha. Mano do céu, tá bizarro. Hey, X! Nossa, ele tá realmente hoje. Ele tá sem conversa. Bizarro, bizarro. A gente vai aí pra beber. Você não vai correr atrás de nós, não, né? Oi, papai. Ô, ô, ô. Que isso, X. Tchau. Aí fica complicado, né? Ele tá fazendo alguma coisa, mas... Mas nós temos que ir lá, né? Porque é o jogo. Ele não vai pegar. É, a fumaça tá complicando ele. Ó, tá macabro, tá macabro. Tô pensando na musiquinha de terroxas. Tudo bem? Não tá tudo bem. Ai, ai, ai. Quê? Três pessoas. Não, nós temos quatro, né? Um tá em falta. Bom, temos aqui a roleta, ó. Falei que você quer essa? Ai, mesmo, menina. Olha que difícil. Aí a gente vai girar. Essa borinha aqui vai parar no número. A gente tem que beber, ó. Provavelmente tem líquidos ruins também. E o achocolatado, que eu não sei qual que é. É esse? É o bom. É o que a gente recebe a dica e o chute. Fechou? Fechou. E aí, então? Pode começar? Você vai ficar aí? Vai, né? Tá triste hoje? Acho que tá triste. Tá? Ah, o que foi? Quarentena tá no tédio já. Ele não tá conseguindo mais. Gente, alguém acende? Ah, acendeu. Acho que essa luz aqui... Você quer fazer terror na gente, menina? Pode começar, meu filho? Vai lá, Fernanda. Vai lá. Hoje é o círculo do conforto, hein? Ai, ai, ai. Treze. Número treze, Fernanda. Esse. Deixa eu ver. E é quente. Treze, treze, treze. Tá aqui, ó. Treze. Tá parecendo o chocolate. Uai, se for, vai ser lindo. Vai. Gente, pode ir recorrendo. Aham. Ô, gente, agora eu tô em dúvida porque parece café. Café com leite? E deve ser caputino. É. É? É. É. Mas não tem... Outro chocolate. Tá faltando, gente. E aí, é isso aqui mesmo, Xis? Não é não? É esse da Fernanda? É. É sim. Ele pode beber. Isso aqui é caputino de chocolate. Ah, não. Isso aqui é o chocolate mesmo. É o chocolate. É? É o chocolate. É o chocolate. É o chocolate. É o chocolate. Tá escrito. Tá escrito não. É o chocolate, então. Então a gente já ganhou adigo com... Foi fácil, hein, gente? Isso foi fácil. Você não contava com essa sorte nossa, né? E aí? Você quer que a gente acaba de beber? Então tá bom. Então tá bom. Tá? Mas só isso? Mais ou menos. Um pra cada um. Tá. Tá. Tá com então. Chocolate e gás. Arrasou, mulher. Gia, gira a roleta. Como é que eu vou fazer esse videojão? Pode tirar o capacete pra beber? Ó, dá pra dar a motinha. Pode tirar o capacete pra beber? Tá, levantar pra beber. Quinze. Quinze é o número. E, e... Procura o quinze aí, gente, que eu tô vigiando ele. É, quinze. Esse é o quinze. Isso, acho que é leite. É faz de alho, molho de alho. É vinte e dois, quinze, entendeu? São vários números no copo. Parece o quê? Ela pareceu leite de coco. Não, leite de coco. Eu não... É leite de coco, não é? É Yakuti, bonzão. Ah, nós estamos com sorte, Gigi. Você viu? Ou não tem coisa ruim aqui? Tem? Ah, não sabe. Não foi ele, não foi ele. Tá assim, tá assim. Imagina o Chis cozinhando com essa máscara, assim ele colocando. Bom, vamos lá, então. Agora sou eu, hein? Realmente o da Fernanda. Aí, viu? Parece um caputinho de chocolate. Parece um caputinhozinho. Que isso? Que isso? Tá tocando pra ser negativo? É a bosta. Olha como é que ele é ruim. Vai, Camus, arrasa! Mas não tá falando que tem que beber tudo, então posso dar só um taco. 36. 36 foi meu número. Aí, ó. 36 já está aqui. 36 é refrigerante, X. Eu tô muito bom. Ó, gente, eu tô muito na sorte, né, X? Você viu que doideira? Que coisa, né, X? Gente... A gente não quer a dica. A gente quer isso. Queremos, queremos, queremos! Queremos! Calma, X! Gente... E aí, vamos entregar, uai? É porque você sabe que você é safado. Sabe que você corre atrás da gente. E aí? Vamos entregar, então? Duvidei! Aqui, gente, tá muito legal. Você entrega! Eu tô comendo. Eu também, eu também, eu também. Gente, ele vai... Gente, tem um... Gente, tá sentiando. Gente, a gente esqueceu. A gente esqueceu, gente. Quando a gente vai abrir, se ele for aí, a gente vai abrir. Mas... Não dá. Ah, ele tá abrindo a cabeça do teu, X. O que que é isso? Aê! X! Aê! Não! Você tá legal hoje, X! Eu acho que só vai cagar, então. Não tem um cara pra meadinho, então. São só seus olhos. Eita, gente. Gente, gente, gente! Aí! Vocês tão se sentiu de avos. Aê! Aê! Gente, vem pra cá! Aê! 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 Seu problema! Meu Deus do céu! Cadê? Aê! 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 Não! Aê! Aê! oi 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 foi muito boa gente a gente tá ferrada a gente tá ferrada desce eu fico aqui não, você vai ficar sozinha sabe porque? sabe o que é melhor? então vai, empurra mas sabe o que é melhor? ai meu deus segura, segura, deixa eu deitar ai meu deus você acha que não vai dar calma eu tô com certeza segura, segura segura ai meu deus ai meu deus ae oi ai meu deus ai meu deus ai meu deus vai fazer que corre mais vai 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 O óculos tampa o avizor dele, né? O óculos tampa lá lá. Ai, caramba, ele tá muito errado. Chave ele aí! Tá bom, muito. Achei errado um pouquinho. Isso, faz graça. Lá, 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 lá. Segura, segura, segura. Que eu vou empurrar mesmo de novo. Graça, tu roubou, brinquedou? Quebra não. Passamos. Camusada. Camusada. Vocês sabem que a gente tá meio ferrado agora, né? Vamos parar pra pensar. Vamos, quem? Pronto, Camus, Camus. Camus, Camus. A gente tava errada. Vem, Chiz, vem me pegar. Vem, Chiz. Vem cá. Eu tô aqui na porta, ó. Vem, Chiz. Uhum. Vem. Geraldo, o senhor tá aqui. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não, eu chutei a água, mandei até toda. Camus. Oi. Gente, não vai ter esse barão da janela? É. Você acha que vai ter que entrar na casa? Não, não precisa de você entrar. O banheiro, por favor. Ai, 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 ai. Ai, ai. Cor, corre. Caramba, a camisa caiu. Ah, caiu? A camisa caiu. Será que ele te ajuda? Caramba. Ih. Você não me pegou ainda? Ele não me pegou, gente. Puxa, eu não me pegou. Não, vai. Pegou. Ele pegou? Ótimo. Ai, que saco. Ele tava puxando. Ele tava puxando. Puxa, eu não me pegou. Mas, mas ele... Ele não me pegou. Você não pegou? Ai. Não. O que é isso? Você não me pegou, não? Ai, não. Não, ele tá passando graça. Eu não sei entender o que tá acontecendo. Não. Ai, caramba. Fala por aqui. Ele não sabe falar. Ai, gente. Gente, eu não fiquei muito feio. Ai, eu só olhei a hora do cachorro. O chão foi molhado. O chão é que chutou água sem querer. Foi mal de antes. Gente, juro, velho. Luba o joelho aqui, vai ficar muito roxo. Cadê? Cadê? Tinha tudo pra estar perfeito. Até que tá. Cuidado. Ele tá chamando. Eu acho que ele falou que te pegou, não. Eu acho que não pegou, não. Você não encostou. Ele tá dando... Oi, meu filho. Fala com a boca. Ai, caramba. Ele tá muito nervoso, gente. Ele tá nervosão. Mas a renda é isso. Ele vai ficar a mão aí. É, mas aqui não faz sentido. Se ele me deixou ir, pra que ele tá... Oi, gente. Pode falar. Oi. Ele não consegue passar por aí, não? Gosta da... Gosta da... Pra ir, pra ir, pra ir? Porque você gosta da gente? Abri um pouquinho, tá? Abri um pouquinho, gente. Eu consigo, né? Descifrar ele. Vai, Diana. Você consegue. Você ia entrar comigo. Já era. Pelo menos tem capacete. Tá. Eu tô com capacete na porta. O que que você quer? Você caiu. Eu caí. Você riu de mim? Acho que eu ficou preocupada. Você riu de mim? Você ficou preocupada? Você machuquei? Mais ou menos? Gente, então não é tão amigo nosso. Ficou preocupada? Eu fico preocupada quando você cai. E eu não rio quando você cai. Não. Você riu de mim? Entendi. Então tá. Você me ama. Eu te amo. Você. Que que é isso? Você. Não riu de mim. Não caiu. Não me pegou. Porque eu caí. Uai, mas aí você que deu uma hora, né? Você que foi bobo. Você deu dinheiro de pegada. Não, você foi... Não, obrigada, obrigada. Você foi do bem. Obrigada, obrigada. De coração. Ah, agora você quer que a gente dá uma volta pra você correr atrás da gente e conseguir pegar alguém por mérito. Olha. Achei ele justo também. Justíssimo. Gostei. O que que a gente quer? A gente quer a dica. É. A dica. Gente, ele tá muito bonzinho hoje. Eu não tô entendendo. Obrigada, porque eu machuquei mesmo, viu? Eu machuquei de verdade. Meu joelho tá doendo muito. Eu já chiquei, gente. Agora é sério, gente. Machuquei mesmo. Eu volto. Deixa eu ver. Eu volto. Não, gente, ele quer que a gente dá a volta A gente vai ficar aí? Oi Não, aí eu fui na frente porque ele tava caladinha, né E era pra vocês terem da traça Ele tava lá apagando a luz Fechou aí, mas o momento que ele fechou Que é a hora da gente ir pra baixo Gente, minha perna tá doendo muito Já era? Ele entra, Fê! Não, ele... Ele foi atrás Ele falou assim, ele falou assim Fê, não me ajuda Calma, calma, calma Me ajuda Meu Deus do céu Ele tá aqui, ele saiu por aqui Ele saiu por aqui Me bateu, eu vou tirar o voo Tchau 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 Dá tchau pra ele Tchau, Jean Tchau, Jean Tchau, Jean Tchau, Jean Tchau, Jean Meu Deus do céu Tchau, gente Agora eu só tenho o infernando Ai, meu Deus Não, tá fácil Tô com o olho de lágrima de verdade Porque agora que eu parei pra sentir a dor Que eu caí E decidi perder mais um, né Só tá o infernando No caso a gente tem o Ricardo também Sim Então o Ricardo, pelo amor de Deus Vai ter que voltar Volte Vamos ver a dica Nossa, eu tô tremendo Não, meu joelho tá tipo se matejando O pessoal não tem noção do tanto que é adrenalina, né Aham Vê nossa, a água do cachorro Nossa Ali, agora que o Jean foi pego Foi porque ele deu a volta e foi encontrar conosco Foi Se ele tivesse Dica da semana Um dos meus hobbies é andar de moto Ah Por isso do Boa da semana Um dos meus hobbies é andar de moto X Calma, né Você tá perdido, levando um Olha, como é que é Muito obrigada, viu Por não ter me pegado Olha só Eu tô ganhando te pegado, viu Indico Bom, a gente não sabe nem quem chutar Quem que a galera tá falando muito feio Que você falou Não, eles tão falando muito no Max Mas eu não acho que é o Max Também acho que não seja o Max O Max é muito alto É muito alto Pra gente que vive aqui com ele Tipo assim, o Max é muito alto Nossa, hoje foi um frio É isso Não sei Não sei Vamos pensar Alguém daqui a pouco o Felipe tá chegando A gente tem que chutar Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Se perdeu Faça a maratona, Camila Fernanda, já pensou Se todo mundo fez eliminar É isso que eu pensei E a gente já não descobri Ele ganhou Ele ganhou O X muito ganhou Caramba A gente tá revendo os nomes ali Que a gente já chutou E a gente tá querendo chutar Lip Lip já foi, né A gente tá querendo chutar Os primos do Lip Que é o Danilo e o Jack Ou o Robert Que a gente já tinha comentado Quando a gente chutou lá O Lucas Vilas Boas Que os dois foram Que participaram do Verdade A consequência Um O Robert é um bom candidato também Phelps E não pensamos exato em quem Pra bater com as dicas Mas vamos num desses E aí, meu filho? Hoje quase que eu fui pega Primeiramente Ele foi misericordioso Primeiramente acidente Tá tudo bem? Ah, eu tô com dores Aqui no osso do joelho E esse meu dedo Está doendo Vamos colocar Vamos passar algum remédio Porque acidente Tá doido? Isso aí acontece Mas a gente não pode Aproveitar dessa situação Então O X fez certo Parabéns aí ao X Inclusive depois Tem que agradecer ele Pessoalmente Porque Isso foi muito Foi muito honesto Da parte dele Sim De fato Porque foi justo Entendeu? Se tivesse sido uma coisa Se aproveitar da situação Sim, muito obrigada X Vou te dar obrigada Também pessoalmente Tá? Qualquer pessoa Que fosse desonesta Se aproveitaria da situação Desse jeito E eu não quero mais Agora te bater X Tá doendo Será que o X Tá apaixonado comigo? Bom, seguinte E aí? Qual que é o chute De vocês de hoje? O colar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Por favor Meu chute É o Hobbit Negativo De presente Que eu machuquei Você pode me dar Outro chute? Bom Seguinte Só tá sobrando Vocês duas Não, Ricardo No próximo No próximo Pelo amor de God Bom, gente Não consiga, né Não, a gente Não seja Ah, meu amigo Nós não vamos sair do QG Tá brincando Tá brincando Eu confio, né, gente Vamos ligar pro Ricardo Pra mandar ele ficar em casa Enfim Se eu não tivesse com essa calça, gente Eu quero que essa calça Não dá pra eu subir com ela Ela trava Eu vou mostrar Vocês meus joelhos Porque eu tô imaginando Que realmente já enxu, velho Já deu uma bola Porque nu Aqui, ó Tá vendo? Esse lugar aqui, ó Tá doendo muito Muito, muito, muito E meu dedo aqui Que tá lá que eu já Nu Foi tipo pá E aí a gente ficou até preocupado mesmo Porque podia bater cabeça também É muito tenso Enfim Vamos ligar pro Ricardo Primo Meu filho Tu fica em casa, garoto Porque a gente precisa de você no X Agora só tem nós duas Sim, Ricardinha Sério Só tá sobrando eu e Cami Aham Hoje Quase que eu fui, meu filho Caí Escorreguei na água do cachorro Caí feio Machuquei o joelho O dedo Sim Só que o X não quis me pegar Porque foi um acidente, né? Ele achou meio injusto E aí ele pegou e falou Não te peguei Mas agora você tem que dar a volta na casa No que a gente foi correr Tipo assim A gente se afastou Só que aí o Jean Foi atrás da gente Ele chegou atrás da gente Aí no que a gente foi correr Ele ficou por último O X passou a mão nele Se não fosse nele Ia ser eu de novo Porque eu tava assim Na próxima Enfim Tipo assim, tá doendo Acho que vai ficar roxo, sabe? Mas não machucar De tipo assim, sangrar Isso não Foi algo mais interno É Mas enfim Mas que bosta hein, Jean Mas no próximo episódio Se você não estiver com a gente Você vai ver, garoto Então fica em casa Não, vou, vou Tá Eu já tô quase melhor já Então tá É porque a garganta dele, gente Que tá doendo Que é a amidalite que ele tem Ele tá ficando em casa, entendeu? Mas a garganta dele tá doendo Mas então fechou Dá tchau pro povo Tchau Tchau, Ricardo E tchau, gente Até o próximo episódio Bom, a gente vai conseguir descobrir quem é Nos ajude com nomes Jean vai ficar na nossa memória Assim como Lulu Glenda E enfim Vamos descobrir quem é Mais uma vez, obrigada X Por ter amenizado Por ter sido um acidente Eu tô bem Pra quem tá perguntando Pra quem ficou preocupado no caso Mas Meu joelho que tá doendo Mas Sei lá Um gelol Enfim Vai resolver Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Mais um episódio Menos uma pessoa Enfim Tchau Tchau Olha Aqui que vocês viram Vou passar gelol Ah Falta Mas não foi não Ai Ó Passou para o meu celular Ai meu Deus do céu E vou colocar isso daqui também Bom Enfim Foi esse o vídeo Tchau Tchau